Rapaziada, a gente chegou aqui em casa, mano, e vocês não tem ideia do que acabou de acontecer, velho. Acabou de acontecer não, o que a gente acabou de chegar e dar de cara. Olha isso, olha isso. Eu não tô acreditando. Rasgou todas as figurinhas. Todas as figurinhas, todas não, né, mas várias de nossas figurinhas estão simplesmente rasgadas, mano. Peraí, foi esse ursinho, velho. Foi esse ursinho, esse ursinho já tá fazendo essas coisas e já não é de hoje. Já não é de hoje que esse ursinho veio fazendo essas coisas, velho. Olha isso. Olha isso, rapaziada. A gente foi, inclusive, comprar mais figurinha pra colocar e olha isso, mano. Tudo rasgado, velho. Olha, meu bem. O quê, meu bem? Que aconteceu isso? Amor, calma. Como que ele fez isso? Não tem como ele ter feito isso, né? Ué, mas não sei, mas foi ele. Ele que faz essas coisas todas. Toda hora fica fazendo alguma coisa. Olha isso, velho. Peraí, não faz sentido. Ele é um urso. Não faz sentido ele fazer essas coisas. É, mas ele fez. Tá aí na cara, ó. Tá aí a prova de que ele fez. Não tem o que fazer. Colar. Como assim? Colar, sei lá. Eu tô tentando achar o tar pra colar. Não, não dá. Abô, perdemos essas figurinhas. Não tem jeito mais. A única coisa que eu sei é que foi ele, velho. Foi ele que fez isso tudo. Acabou de rasgar nossas figurinhas. A gente acabou de ir lá comprar figurinha justamente pra completar o nosso álcool. E aí ele vai lá e rasga a figurinha. Parece que ele sabia que a gente tava querendo ir lá comprar mais. Não faz sentido. E eu vou lá. Eu vou jogar ele lá naquela lixeira. Naquela lixeira que não tem um ponto a mais. Aquela que tranca, você sabe? Não tem lixeira. Vou jogar. Eu vou jogar aquela lixeira. Não tem lixeira. Amor, eu tenho que jogar ele no lixo. Não foi ele. Tá demais já, velho. Tá demais, de verdade. Como que ele ia rasgar isso? Não foi ele. Eu não sei, velho. Inclusive jogar na lixeira nem adianta muito. Mas não dá, amor. Não dá pra deixar esse urso aqui não, velho. Olha, eu realmente não sei. Não faço ideia do que pode ter sido isso. Mas esse ursinho, esse aqui vai comigo. Esse vai comigo. Vai pra onde? Vai comigo. Eu vou levar ele no lugar. Vou levar ele no lugar. Eu já volto, já. Vou levar ele lá no lugar e já volto. Pode ficar esperando. Cheguei aqui com o ursinho. Inclusive, até o alarme começou a tocar aqui de maneira bem bizarra. Rapaziada, é o seguinte. Tô pensando em pegar o celular da Natália e ver o que ela tem no celular, mano. Vai lá, vou ali rapidinho, tá? Comprar uns negócios, no supermercado. Hã? Traz morango, carinho. Morango? Se tiver. Tá, mas eu vou demorar um pouco. Tá. Tá de boa? Já volto então, tá? Ela acha que eu saí de casa e fiz barulho na porta só pra parecer que eu saí. Eu acho que ela levantou da cama. Ela levantou da cama, ela levantou. Ela subiu a escada. Ah, mano. Eu acho que ela não deixou o celular aqui, velho. Ah, velho. Ela não deixou o celular aqui. Olha aqui. Agora eu tenho pensamento. O celular dela tá aqui. Passei, passei, passei. Boa, passeada, boa. Beleza, rapaziada. Olha só. É o celular dela. Ai, mano. Será? Será que eu entro no WhatsApp mesmo? Ai, meu Deus. Entro, não entra, galera. Ah, entrei. 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 Ai, sem querer, gente. Meu Deus. Temos aqui Natália, Wagner, que eu não sei quem é. Aninha. Que Aninha que é essa, mano? Ah, é a prima dela. Mano, deixa eu ver. Quem que é esse Wagner, velho? Assim que der, me avisa que vou dar um jeito de ir. Agora que eu vi essa mensagem. Essa aqui foi a última mensagem que a Natália mandou pra ele. Pera aí, deixa eu entender. Olha só, tem uma ligação aí. Mas você já deve ter saído. Tô pensando em ir no final da tarde. Não estou aguentando de saudades. Aí ele falou, tem que ser depois das 18. Aí ela, assim que der, me avisa que vou dar um jeito de ir aqui. Quem que é esse cara, mano? Quem que é Wagner? Que ela tá dando um jeito de ir. Não, não tô acreditando. Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Mano, eu não quero nem saber se ela vai me ver aqui, não. Vou perguntar pra ela. Ah, você tá aqui já, né? Por que você acha do seu celular? Por que que o quê? Por que que você tá mexendo no meu celular? É, esse celular que é seu, não é? É. Então, pera aí. O WhatsApp também é seu, certo? Certo. E as conversas que estão aqui foi você que conversou, certo? Certo. Quem é Wagner? Quem é Wagner? Quem é Wagner que tava aí? Tava aí, a gente viu. Tá tudo gravado. Se você falar que não viu, não tem Wagner, eu já gravei. Tá tudo gravado, tá tomando de prova, tá? É o cara do pet shop, amor. Você percebeu que os cachorros não tão aqui? Que eles tão pro pet shop? É o quê? O cara do pet shop. Que busca os cachorros. Como assim, pet shop? Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui na casa dos meus pais pra eu desafiar agora o Thiago. Amor, agora é a vez da Lívia bater um bafo com o Thiago, tá? Porque como eu perdi pra Lívia, agora vamos ver se o Thiago pelo menos consegue vencer, né? Sim. Tá, já tô com as figurinhas aqui. Então eu vou chamar o Thiago e você chamar a Lívia, pode ser? Pode ser, mas a Lívia não tava com você? Não, a Lívia tava comigo. Não, a Lívia tava com você. Eu vou chamar o Thiago e você chamar a Lívia. Não, amor, a Lívia tava com você. Se ela não estiver com você, ela só pode estar lá embaixo, brincando na garagem. Ah, verdade. Pode estar lá. Porque lá tem a bicicleta que ela gosta e tudo mais. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou lá embaixo pra eu chamar a Lívia e você vai chamando o Thiago, fechou? Fechou. Beleza, cheguei aqui na garagem. Lívia! Mano, dentro do carro ela não tá. Aqui embaixo também não, em lugar nenhum. Pior que nem tem tanto carro aqui hoje, mano. Era pra ela estar aqui em algum lugar. Lívia! Cadê você, Lívia? E aí? Ela não tá lá em cima, não? Você achou ela? Não. Ah, meu bem, não tá lá em cima. Ah, véi. Ou ela tava aqui embaixo brincando, ou ela ia tá lá em cima. Faz o seguinte. Olha nada dos brinquedos que eu vou olhar na câmera, porque aqui é espalhado câmera pela garagem inteira. Se ela tiver passado por aqui, eu posso ver nas câmeras. Tá, vou procurar lá. Ah, tem um lugar que a gente ainda não procurou. O quê? Você não tem noção do que eu vi aqui agora nas câmeras. O que foi? Olha isso. Olha isso, amor. Tava aqui do nada, nas câmeras. Aqui é onde desce pro porão. Olha, olha. A Lívia apareceu. Ela apareceu. E olha que estranho. Ela foi andando na direção da escada e ficou olhando. Olhando lá pro porão como se tivesse alguma coisa. Como se ela estivesse vendo alguma coisa. A bicicleta... Pois é. Olha o que apareceu do nada. Cadê a Lívia? Não sei. Sumiu. A câmera bugou. A câmera se metida e deu um bug. Apareceu o palhaço na frente da câmera. E depois deu um bug de novo e sumiu. Ou seja, será que isso não tem a ver com o palhaço? Palhaço, é o seguinte. Acabou a brincadeira, tá? Pode aparecer. Pode aparecer que eu sei que você tá aí e que a Lívia tá aqui também, tá? É. Eu já entendi tudo. A Alexia falou que às vezes você deve tá brincando com a gente. Mas só pra fazer umas brincadeiras porque você às vezes quer ser meu melhor amigo. Mas desse jeito você nunca vai ser meu melhor amigo, tá? Isso não é a forma certa de ser amigo de alguém. Mano, isso na verdade pode ser até uma estratégia do palhaço. Uma estratégia pra eu vir aqui embaixo achando que ela tá aqui. Sendo que na verdade eu deixei a Natália lá em cima sozinha inclusive. Amor, 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 deixa eu... Que isso? Olá, gay. Não, vocês estão brincando comigo. Rapaziada, eu comecei a gravar aqui agora porque a Natália desapareceu. Sério, eu já vou gravar porque qualquer coisa que aconteça, pelo menos eu já tô gravando. Meu bem. Ah, véi, olha isso. Estúdio. Não. Nossa, esse estúdio inclusive tá uma bagunça. Meu bem, você tá por aí? Aqui no banheiro? Também não. Mano, vê se isso é hora da Natália sumir desse jeito. Pô, sério, deve ser o quê? Duas e pouca da manhã, mano. Duas e pouca da manhã, né? Amor, o que tá acontecendo, amor? Amor, vamos dormir. Você sabe que horas são? São quase três horas da manhã, vamos embora pra cama. Amor, você tá acordada, meu bem? Amor? Amor, vamos voltar pro quarto? Tá na hora de dormir, tá tarde. Meu bem, o que você tá fazendo acordada nessa hora? Meu bem, eu tô falando sério, véi. Vamos lá dormir. Não começa com essas coisas, não. Tá vendo? Tá sonhando de novo, mano. Nossa, a Natália começa a sorrir, ela já era. Meu bem, eu tô falando sério. Que isso? Que isso? Amor, que grito foi esse? Amor, que isso? Que que é isso? Mano, que isso? O que você tá fazendo? Amor, para com isso. Por que ela tá correndo desse jeito? Amor, sério, você tá me assustando. Para de correr. Amor, eu tô falando sério, tá? Não vou te procurar mais. Opa, quem que tocou aqui em casa? Mano, quem que tá na porta nessa hora da noite? Quem é? Quem é que tá na porta? Não, não tá na hora, tá? Não tá na hora de receber visita agora. Ai, mano. Ai. Bateu na porta, bateu. Olha, eu ia abrir, mas quem que tá na porta? Ai, mano. Amor, vamos entrar. Vem, tá na hora de dormir. Onde você vai? Amor, volta aqui. Meu Deus. Amor, onde você tá indo? Mano, cadê você? Ah, velho, sumiu de novo. Amor, quer saber? Não vou ficar indo atrás de você, tá? Eu vou fazer o seguinte. Não vou ficar indo atrás dela mais, não. Eu não sei nem se você tá fazendo algum tipo de brincadeira comigo. Mano, sério mesmo. Não vou ficar indo atrás de Natália, não, mano. Que isso? Amor, o que você tá fazendo? Amor, eu tô falando sério. Amor, chega. Para. Você já tá me assustando, tá? Para. Para com isso. Para, amor. Amor, amor. Ah, acordou. O que eu tô fazendo aqui? Tá tudo bem. Na mão, relaxa. Tá na cozinha, relaxa. Meu amor, é o seguinte. Nós preparamos vários equipamentos para levar para a praia. Até porque na praia a gente vai tentar, inclusive, passar a noite, né amor? Exatamente. E para fazer um acampamento na praia, fazer toda essa exploração legal que a gente quer fazer, nós vamos colocar alguns equipamentos dentro dessa mochila, entendeu? O primeiro equipamento é essa lanterna, mano. O segundo equipamento é isso aqui. Vocês podem estar pensando. Brenner, o que é isso aí? Tá parecendo mais um pedaço de tábua. Não é só um pedaço de tábua. Olha só, a gente abre essas travinhas e ela simplesmente vira uma mesa. Olha isso, mano. Olha que da hora. É uma mesa que a gente pode colocar assim na areia da praia. Amor, é impressão minha ou tá faltando algumas coisas que a gente ia colocar na nossa mochila de exploração? Uai, tá faltando. Ah, meu bem, tem algumas coisas que ficaram no carro. Eu posso ir lá buscar? Boa. Busca lá no carro então as coisas que estão faltando. Pra gente poder completar a nossa mochila de exploração. Uma hora depois. Rapaziada, a Natália tá demorando muito pra voltar, mano. Ela foi lá pra garagem pra buscar as coisas que estavam faltando no carro, mas não voltou até agora. Inclusive, eu até mandei mensagem pra ela. Falei que se tivesse muita coisa pra carregar, era pra ela mandar mensagem que eu descia e ajudava ela a carregar tudo, né? Isso tá muito estranho, mano. Tô achando que a Natália acabou carregando muita coisa e deve estar deixando tudo cair, entendeu? Amor, cheguei aqui pra te ajudar. Como é que tá aí? Tá demorando demais. Amor? Amor, você tá por aí? Que estranho. Era pra ela estar aqui. A única forma dela conseguir pegar as coisas no carro é vindo na garagem. Inclusive, o carro tá aqui, né? E as coisas estão aqui dentro do porta-mala e ela não tá aqui. E pior ainda, o porta-mala não tá nem aberto. Ah, mano, será que ela confundiu? Deve ter ido em outro lugar buscar esses negócios. Deixa eu ver nas câmeras de segurança aqui. Pera aí. Ah, meu Deus, não tô cristiano. A Natália foi capturada pelo palhaço, mano. Foi capturada pelo palhaço. Eu preciso te procurar ajuda, mano. Eu acho que eu vou ligar... Pra quem que eu ligo, mano? Pra quem que... Ai, meu Deus. Isso não tá acontecendo de novo. Cês tão vendo o mesmo que eu? Tem um balão no meu espelho. Ai, mano. Balão e parece que tem um bilhete. Olha isso. Um bilhete escrito. Pera, deixa eu... Mano. O bilhete tá escrito. Se quiser encontrá-la, é melhor você começar a procurar mais rápido. Então, por isso, lá vai a primeira dica. O lugar onde me sinto mais seguro. Lugar onde posso chamar de casa. Assinado P. Beleza, rapaziada, beleza. Acabei de chegar aqui no porão. E, mano, se eu tiver correto, a Natália vai estar lá embaixo. Então, vamos lá. Tá, é meio bizarro entrar nesse porão. Porque é tudo muito escuro. Vou até acender uma luz aqui. Pra facilitar um pouco de vocês verem as coisas. E aí, hein, palhaço? Agora eu cheguei. Pode falar. Aonde que tá a Natália, hein? Eu realmente não faço ideia de onde que esse palhaço poderia, sei lá, tá escondendo a Natália, tá ligado? Algum outro lugar que ele possa ter levado a Natália, né? Porque, mano, sinceramente, olha o que que tem aqui, mano. Não tem nada de interessante. Tipo assim, realmente, ele pode ter visto o vídeo que eu descobri que aqui era o esconderijo dele. E foi embora. Simplesmente fugiu daqui e não voltou mais. Pera, pera aí. Olha o que eu encontrei. Mais um balão. Boa! Ou seja, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Só que se tem um balão, é porque a Natália não tá aqui. Ah, mano. Ele, com certeza, agora tá brincando comigo. Deixa eu pegar esse papel. Deixa eu ver qual que é essa mensagem que ele quer passar pra mim agora. Você é mais esperto do que eu pensava. Conseguiu achar a segunda dica. Enquanto você procurava onde me sinto mais seguro, fui aonde você se sente mais seguro. Assinado P. Mano, não tô acreditando. Onde eu me sinto mais seguro é na minha casa. Ou seja, ele provavelmente fez isso só pra eu sair de lá de casa e agora ele deve tá lá. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa urgente. Beleza. É... Se é aqui em casa, então deve ter alguma outra pista. Achei. Já achei, mano. Não precisei nem procurar muito. Olha isso. Balão de novo. Outro balão. Igual aqueles que eu tô achando. É... Se você encontrou esse bilhete, quer dizer que sua casa também é o seu lugar seguro. Mas sabe quem não está segura? A Natália. E se você quiser encontrá-la, é melhor se apressar. Assinado P. Tá, mas e aí? Esse bilhete não deu outra dica. Não deu, me deu outra dica. Ele só falou que é melhor se apressar. Ah, mano, sério. Como é que eu vou achar outra pista? Achei. Achei. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Achei outra pista. Tá. É, deixa eu ver. Meu bem, sou eu. Estou escrevendo com pressa esse bilhete, pois disse para o palhaço que iria no banheiro. Ele está te dando dicas falsas. O lugar que a gente realmente está indo é o nosso preferido. É o... É o quê? Pera. Ela não terminou. Mano, será que enquanto ela estava escrevendo esse bilhete, o palhaço conseguiu perceber que ela estava escrevendo? Olha isso, olha como é que ela meio que deu um arranhão aqui no final da palavra. Ai, mano, na hora que ela ia escrever o lugar, ele viu, ele percebeu. Mas espera, ela tem uma dica aqui. Ela falou que o lugar que ele estava indo é o nosso preferido. E se é o nosso preferido, o problema é que pode ser muita coisa, muito lugar. Ó, uma coisa que a gente gosta muito é a natureza. Se a gente gosta da natureza, inclusive a gente vai fazer uma viagem esse mês para um lugar que vai ter muita natureza, ela só pode estar em um parque que seja de mata. Boa! Beleza, rapaziada. Eu já estou aqui agora em um parque, tá ligado? É um parque bem arborizado, bem natural. É um lugar, inclusive, que eu e a Natália, a gente ama vir aqui para ficar de boa, andar, trocar ideia. E, mano, se a Natália me deu a dica direito, ela tem que estar por aqui, tá ligado? Ai, mano. Eu estou achando que eu vou ter que ir para outro lugar, velho. Pera aí. Eu acho que eu achei ela. Eu acho que eu achei ela. Meu Deus. Amor, amor. Ai, meu bem. Te encontrei. O que você está fazendo aqui? Que bom que você está aqui. Cadê o palhaço? Olha só, meu bem, eu descobri uma coisa. O palhaço, ele não é mal. Como assim? Ele te capturou, eu vi nas câmeras de segurança. Vem, me dá a mão, a gente tem que ir embora daqui rápido. Meu bem, ele só me capturou por um motivo. Ele só queria a nossa presença na festa de aniversário dele. Como assim? Você está falando que isso aqui é a festa de aniversário dele? E você está aqui? Inclusive, você está com esse chapéu por causa disso? É, ele falou para eu colocar o chapéu. Ele foi atrás de você para te buscar. Mas como assim atrás de mim? Ele te capturou, amor. Ele está lançando pistas. Umas pistas bizarras, botando balão na minha casa, botando balão no porão. Não faz sentido isso. E agora você está defendendo ele? Não, meu bem, eu não estou defendendo. Só que eu entendi que ele só queria te chamar para o aniversário dele. Ele queria que você estivesse. Tá, vamos fazer o seguinte. Me dá a mão. Vamos embora daqui correndo. Porque, sinceramente, estou achando isso tudo bem bizarro. Eu acho melhor a gente não ficar aqui esperando ele, tá? Vamos embora. Melhor. Meu bem, meu bem. O que? Eu tenho certeza que eu quero ir embora e só queria que você viesse. Tá bom, meu bem. Mas não é desse jeito que convida as pessoas para o aniversário, tá? Essa é uma forma muito errada de fazer isso. Faz sentido. Vamos embora que eu acho melhor. Não é desse jeito que convida as pessoas para 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 as